Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa, eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI e hoje, minha gente, sim, estou com a camiseta do Brasil porque mais alguns meses a gente já vai chegar aonde? Na Copa, e aí eu botei minha camiseta da seleção, que na verdade é a seleção feminina, mas é o que temos porque não vou comprar a camiseta desse ano, confesso que não curti muito aquelas paradas das oncinhas que eles fizeram mas enfim, o assunto de hoje foge um pouco do comum aqui do canal, que é sempre bolso de valores, economia e tal e nós vamos falar do que? De álbum de figurinha da Copa, sim, muitos de vocês viram que eu comecei a fazer o álbum de figurinha essa semana lá no meu Instagram e aí alguns de vocês perguntaram poxa Bea, mas esse álbum de figurinha, será que ele é um investimento? Será que ele é um passivo? E a parte do investimento eu acho que surgiu principalmente porque muita gente começou a ver algumas figurinhas sendo vendidas por 9 mil reais, por exemplo, e aí poxa, se você vende uma figurinha por 9 mil reais é óbvio que você vai ter algum retorno financeiro, só que colocar a venda por 9 mil reais não quer dizer que você vai vender de qualquer maneira, eu quero trazer para vocês aí, até eu digo que é fugindo um pouco do tema, mas nem tanto porque nós vamos falar de inflação e vamos falar de custo e de dinheiro e se vale a pena ou não olhar para o álbum como um investimento ou não, mas antes de fazer tudo isso, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal deixarem o like de vocês e me contem aqui embaixo se vocês vão ou já estão fazendo o álbum de figurinha ou se não, vocês simplesmente desencanaram ou nunca tiveram essa tradição. Aqui em casa, o Rafa, o meu excelentíssimo marido, ele faz, já tem muitos anos, né? Então esse ano não foi diferente, ele tem a tradição e esse ano eu embarquei mais com ele do que na última Copa tanto que eu passo às vezes ali perto de uma banca, eu compro lá uns pacotinhos de figurinha para a gente ir completando. E aí basicamente algumas coisas mudaram, né? Da última Copa para essa e uma delas foi justamente a inflacionada nos pacotes de figurinha mas antes de falar deles, vamos falar dos álbuns em si, né? Esse álbum aqui, que é o de capa mais comunzinha, custa 12 reais se você comprar o de capa dura e aí geralmente a galera que é mais colecionadora acaba optando por esse custa 44 reais e 90 centavos. Agora, aonde que deu uma bela de uma inflacionada? Foi justamente no preço das figurinhas, tá? Quando a gente olha a última Copa, um pacote com 5 figurinhas custava 2 reais e agora esse ano o pacote de figurinhas está custando 4 reais com 5 figurinhas o que nos traz um valor aí de 80 centavos por figurinha. E aí que a gente já começa a ver o quanto deu uma inflacionada e também, gente, já começa a fazer a conta de quanto vai custar para completar um álbum de figurinha. E aí é claro que existem algumas situações, aliás, 3 situações que eu vou considerar aqui hoje para trazer o quanto vai custar completar um álbum de figurinha. A primeira é a seguinte, vamos supor que você vai ter que então completar esse álbum com 670 figurinhas sendo que nós temos aí 80 figurinhas raras e sendo que nós temos 50 figurinhas aí especiais, né? Bom, 670 figurinhas por 80 centavos você vai gastar no mínimo 536 reais só com as figurinhas. Não estou considerando o álbum porque aí depende de qual você vai acabar escolhendo. Só que essa situação de 536 reais, ela só vai funcionar se você ou comprar os pacotes de figurinha e não vir nenhum repetido, o que a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, principalmente conforme a gente vai chegando no final do álbum que ele está mais completinho e é mais fácil de vir algumas figurinhas repetidas. Ou você vai comprar suas figurinhas e as que você tiver repetidas você vai conseguir comprar por outras que, enfim, que você estava precisando com seus amigos ou em pontos de troca na sua cidade. Essa é a situação ideal, mas que ainda assim não é tão fácil assim de acontecer porque para quem faz álbum aí há muitos anos sabe que às vezes acaba sobrando umas figurinhas ali no final das contas que você não consegue trocar e aí você tem a opção, inclusive, de comprar as figurinhas que faltam direto no site da Panini pelos 80 centavos. Só que aqui cabe uma ponderação, tá, gente? Nós não conseguimos comprar aquelas figurinhas extras, aquelas que são as raras, né? Que é aquelas que, por exemplo, a gente viu essa semana e tinha gente vendendo por 9 mil reais. Essas eles não vão comercializar. Eles vão comercializar essas aqui, que são essas mais simplesinhas dos jogadores, né? De qualquer maneira, numa situação assim, como eu descrevi para vocês, no mínimo 536 reais. Aí a gente vai para uma situação totalmente oposta e que eu acho que essa também não vai acontecer com a maioria das pessoas, aliás, eu espero que com ninguém, né? Que é o seguinte, você completar o seu álbum na raça comprando os pacotezinhos de figurinha e aí estatisticamente alguns estudiosos eles trouxeram que esse álbum, se você for na raça sem fazer troca, sem comprar as figurinhas depois direto no site, você pode gastar de 3.200 a 3.800 reais. Não acho que as pessoas vão fazer isso, é importante elas saberem que podem comprar as figurinhas depois que faltarem. Então, por exemplo, quando tiver faltando, sei lá, umas 50 figurinhas para você completar o seu álbum, ao invés de você ficar insistindo, por exemplo, em comprar o pacote de figurinha, sei lá, às vezes é melhor você entrar no site e só pagar 80 centavos nessas 50 figurinhas, né, que estão faltando para o seu álbum. E aí você não vai gastar, por exemplo, esses 3.200 a 3.800 reais. Mas essa é uma situação bem hipotética e que não, não acho que vai acontecer. Uma outra situação, e talvez essa até seja um pouco mais comum, gente, é o simples fato de você comprar as figurinhas, você vai ter figurinhas repetidas, você vai fazer as suas trocas, mas como eu disse para vocês, dependendo do seu círculo de amizade ou do ponto de troca que você vai fazer a troca das figurinhas, talvez você não consiga trocar por todas que você precisa. Então, além dos pacotes que você gastou e que provavelmente você vai gastar alguns pacotinhos extras para tentar completar o seu álbum, você pode acabar entrando no site da Panini e depois ir comprando as figurinhas que faltam. E aí a gente começa a estimar um custo de 800 a 900 reais para as pessoas que quiserem completar esse álbum. E até aí beleza, né, gente? Só que vocês estão percebendo que eu estou falando de valores, valores, valores e álbum que vocês já estão pensando. Beleza, B, então, tipo assim, por tudo que você falou, a resposta de que é um passivo já está aí, né? Porque você só está gastando para fazer o tal do álbum. Mas aí vem aquele outro contraponto. Mas e as figurinhas extras, né? E aí só para a gente entender, como eu falei para vocês, a Panini não vai vender essas figurinhas extras. E, por exemplo, a figurinha do Neymar que a gente viu que tinha a gente vendendo por 9 mil reais. Nós temos quatro figurinhas. Nós temos a comum, a de bronze, a de prata e a de ouro e elas podem ter valores diferenciados. Só que eu não acho que colocar uma figurinha por 9 mil reais quer dizer que ela será vendida e terá alguém para comprar por 9 mil reais. Eu acho que para essa situação acontecer, assim, tem que ser algum colecionador muito assíduo e que ele realmente faça muita questão de ter essa figurinha e que caramba, sei lá, ele vai morrer por dentro se ele não conseguir essa figurinha. Daí eu acho que ele pode acabar topando pagar esse valor. Mas não acho que essa vai ser a realidade para a maioria das pessoas. Por exemplo, a gente conseguiu a figurinha do MAP, dessas extras e tal. Sim, ela pode valer algum valor, mas a gente também gosta de colecionar, então provavelmente ela vai ficar aqui no álbum. Mas mesmo que a gente conseguisse vender ela por algum valor, essa é uma situação muito difícil da gente ter que encaixar. Eu pedi um valor, por exemplo, desses exorbitantes e alguém topar pagar. Por isso que quando a gente olha para esses álbuns de figurinha, não dá para se iludir, gente, eu acho que a gente tem que vir enxergando como um passivo financeiro, porque sim nós vamos gastar dinheiro, mas ao mesmo tempo pode ser um investimento se a gente não pensar no dinheiro, mas sim no lazer, naquilo que dá prazer, porque a gente é colecionador, a gente gosta dessa coisa de, sei lá, ir trocar figurinha ou, sei lá, bater bafo na figurinha, fazer alguma coisa assim. Mas enfim, é mais por esse lado. Quem pensa num álbum de figurinha pensando que isso aqui vai ser um investimento, vai ter algum retorno, aí eu já acho que pode acabar se frustrando e vai acabar dando com os burros na água, tá? Porque eu acho que isso vai ser a exceção da exceção, das pessoas que efetivamente vão conseguir, sei lá, investir R$900 no álbum e depois vender uma figurinha por preço de R$5.000, R$6.000, como vocês estão vendo. Porque, por exemplo, aqui eu pesquisei no Mercado Livre e tem vários preços, tá? Vocês estão vendo? Tem de vários preços as mais diversas figurinhas. Mas eu acho muito difícil que isso, efetivamente, esses negócios se concretizem. Por isso que eu volto a dizer, para a maioria, eu acho que vai ser, sim, um passivo e está tudo bem se cabe no seu orçamento. E se te dá prazer, só segue em frente, segue firme. Mas, se vocês quiserem me contrapor, gente, falar, não, Bé, é um investimento. Sim, olha, como eu disse para vocês, eu tenho uma figurinha do MAP, coloco ela à venda aqui nesse momento, ó, por R$3.000, baratinho, viu? Quem quiser comprar, pode escrever aqui embaixo nos comentários, ou me manda um direct lá no Instagram, que eu vendo e aí eu volto a dizer assim, ó, para mim foi um investimento, gente. Mas, enfim, eu sei, brincadeiras à parte, acho que vocês não vão querer pagar R$3.000 numa figurinha do MAP, mas é realmente para trazer essa visão de que, olha, sim, tivemos uma inflação no álbum de figurinhas, sim, ele vai ser um passivo financeiro, mas pode ser um investimento se for algo que te dá prazer e que te traz aí um pouco de alegria, pelo menos, e que não, as pessoas não devem fazer álbum de figurinhas ou gastar rios de dinheiro em figurinhas achando que vão conseguir depois vender uma única figurinha por R$9.000, R$10.000, isso pode acontecer, mas aí é assim, ó, é muito exceção, não dá para contar com isso, beleza? Bom, pessoal, por esse domingo era isso, uma resenha um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. comentem aqui embaixo se vocês estão fazendo o álbum de figurinhas de vocês, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.